O xistudão não é quentinho. Vale 40 reais, velho. E outra coisa é mal, né, velho? Vamos embora, velho. Vamos embora. Vamos, né? Ó, uma carne, duas carnes, três carnes, quatro carnes. Aqui é queijo e presunto. Aqui, o queijo e presunto. Um queijo e presunto. Dois queijos e presunto. Três queijos e presunto. Olha isso, galera. Um ovo, dois ovos. Sem miséria. Sem miséria. Aqui, agora esquece aqui, ó. Aí queijo e presunto meio calabresa. Ó, meio calabresa. Olha o sucesso. Vê se não vale. Lá em São Paulo, cara, vocês em São Paulo, aqui é 80 reais uma quentinha dessa. Até mais, velho. E não tem. Eles não descobriam ainda. Eu fui o primeiro do mundo inteiro fazendo uma quentinha. Levei três de meia e chamei o papo de comida pra fazer um sucesso desse que tá tendo aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, cara. Tamo junto? Partiu pro lado de casa. Olha aí, cebola bem quentinha, onde bata no molho assim, ó. Olha que coisa linda, mano. Olha o luxo. Olha o luxo. É um quilo e seiscento, é um xixi tudo não quentinha, não. É um quilo e seiscento. E é no capricho, ó. Capricho. Vamos dar tomate. Tomate não pode faltar. Não pode, não pode. Vem pra cá. Acabou, não? Acabou, não. Que isso? Molho verde. Olha o molho verde. Olha isso. Molho verde. Esquerda. Coisa linda. Molho tartaro, não pode faltar, hein? O que é? Bag, bag. Bag que eu. Olha lá. Esse é o famoso bagger. Ai, gente. Só aqui na barraca do Pará. Olha o ketchup. Olha o luxo. Olha lá. Só excluir o bagger. O que é que tá botando esse quentinho agora? Você esqueceu. O que? A malnese real, babacinha. Com certeza. Olha isso. Olha, olha. Olha a coisa linda. Ah, não tem preço, irmão. Olha o tamanho da malnese real. Isso. Gente, esse aqui eu vou... Eu vou botar esse aqui no meu Instagram. Eu já vou entrar hoje. Vai entrar hoje. Vai. Olha isso, a batata. Batata. Ok. Isso, olha isso. Já tem o cliente esperando. Veio de longe. Vai dando, hein? Vai. Já veio de longe. Aventou aguardando você. Beleza, vambora. Fogo de codorma. Quatro alvos de codorma. Esse vai especialmente pro cliente de longe. De longe. E ela vem me procurando. Quem quer saber quem sou eu, me envia no Instagram, Facebook, me viu papo de comida. Alô, papo de comida, meu irmão. Te amo, hein? Tamo juntos sempre. O queijo ralado. Esquece. Esquece o queijo ralado. Olha isso. Olha o queijo ralado. Eita, galera. Galera, vamos entregar ele aqui. Vem, mamãe. Vamos lá, vamos lá, hein? Ah, tamo chegando, hein? Olha isso, galera. Olha ali, galera ali. Olha aqui, ó. Tá cheio, hein? Não tá sendo, não. Aqui é madruga, ó. E mais ali, hein? Olha aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um xistudo na quentinha. Eu fiz pra senhora, pra pensar, vamos fazer, vamos filmar ela. Ela vai pro papo de comida com a gente. É um prazer estar ali com vocês. Gente, velho. Obrigado a vocês, meus xiais. É uma barraca aqui que abraça a nossa comunidade também, né? A diversidade. E olha, aqui é só o corpo de um moleque. A forma de pedreiro, me aguarde. Manda pra cá, garoto. Calma! Tá voltando a cereja do bolo. Tá na caçanaca que leva no xistudo. Galera, isso aqui é um xistudo na quentinha. Ah, é? Você fala o negócio, sabe? Isso, isso. Então, vamos enxergar um santo aqui agora. Grava a receita aí, ó. Vamos lá, hein? Vamos embora. É o gosto. Capricho, é papo de comida. Eu não posso errar nada. Depois de três meses, por que tem tanto fazer esses carros da quentinha? Vamos deporar, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Galera, é quatro carros, três alvos, três canos. É a chanta, bem calabreira, da massa brasileira, do que é de uma roda. É a minha vida, me deu, 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 me deu. É, passa a montar no Barraca do Pará, isso aqui é papo de comida. Ela agora vai vai ficar na janta ali. Oi, a maonese é real. Isso é raipo, é raipo isso? Como é o nome disso? Eleonora. É, Eleonora também passou. Arrasou, obrigado, menino. Puro luxo. Alô, gente, beleza? Boa noite, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo pra eu chamar o senhor e me atender. Tamo junto. Amigo, tamo junto. Galera, nós estamos lançando a segunda edição. Por causa que a quentinha nós estávamos custando 28 reais, tá? A gente estava tendo prejuízo, estava sem lucro. Então, assim, chama ele pra ele fazer outra quentinha. Pra nós aumentar um pouco essa quentinha. Botamos 40 pra 40 reais, cara. Mas tá sendo um sucesso, ninguém tá reclamando. Aí, falou, vamos fazer esse vídeo pra a galera saber que, pô, vale a pena pagar 40 reais. Ok? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Gratidão sempre. Mas, onde eu vejo, gratidão.